Saúde, comida, moradia, trabalho e renda já, trabalho e renda já. Nessa caminhada, vamos celebrar este momento em comunhão com todos os cidadãos e cidadãs do campo e da cidade. Resgatando a cidadania plena, o seu protagonismo na construção de uma sociedade justa, fraterna e cidadã. Vamos agora, com nosso coração, com nossa vida, para a 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 nossa vida. Vamos lá, vamos lá.